Vamos no parque, ele disse. Vai ser divertido, ele disse. Entrou uma pedra de neve no meu pé. Tão grande. Eu não sei brincadeira, você tem que rodar, vai. Eu não posso... Ai, roubeu o seu... Ai, roubeu o seu... Ai, roubeu o seu... Ai, não tá muito bem, né? Nossa! Vou fazer a nova bola de neve. Pô, essa é a nossa... Nossa! Caraca, que sujeira. Mó, que sujeira. Bata no peito, joga pra cima, hein? Não, não, se for cair... Vai deitar? Não? Não, você que sabe. Aí embaixo você tá tranquilo. O pé dele salvou ele, olha lá. 3, 2, 1... Faz anos de neve. Tô com o cabelo no chão. Ai, tá duro o gelo no cox. Tô com o cabelo no chão. Quebrou o cotovelo no mesmo só. Coloca gelo. Passa o cotovelo no chão, vai. Pronto. Essa é a bomba da neve, né? Já resolve esse problema. Aqui, ó. Mas a neve tá diferenciada hoje. É, tipo, aqui é gelo. Mas se você olhar à direita, ó. Aqui são os flocos, ó. Isso aqui são os flocos. Viu? Aqui é o gelo. Jéssica. Quer decolar? Dá pra decolar. Vamos decolar. Plugou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse é um menino muito carinhoso da cidade Ele vai deixar essa câmera comigo Ele realmente entrou, tá? Ele foi embora, na verdade é essa E não vai voltar, eu acho Então eu tô aqui que nem um idiota com a câmera na mão Então tchau Eles apresentam a melhor maneira de não perder o seu pé Você aquece ele, adora Ai meu Deus Tão bonitinha Você sabe falar hambúrguer em francês? Tambuga 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 Alguém passou aqui fedendo muito Eu senti isso Eu senti isso Aqui é melhor que Zedella e Vinicius Ah não, pera aí, não se fala de comida com Vinicius Vinicius não come alface, não come tomate, não come ovo, não come nada Então Aline, aqui é melhor que Zedella? Eu como a porra toda, menos ovo Tretas, 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 tretas Eu sei, eu sei, não vamos falar de biologia, vamos falar de algo sai do cu que você bota na sua boca E você prefere matar o bicho do meu bicho Mas não sai do cu A gente tá no Jack Astor, o Vinicius falou que é o melhor hambúrguer daqui Ele não é muito parâmetro pra comida, a Aline é A Aline falou que é bom, então eu acredito E eu pedi o Holy Smoke Burger, que é um hambúrguer com bone rings, queijo, carne, bacon E eu pedi poutine, que é uma coisa muito típica canadense Não é no jeito, é irado É tipo assim, batata frita, bom Queijo, bom Molho de carne, bom Aparência Parece que uma criança pegou batata frita, molho de carne, queijo e fez uma bolota E colocou no seu prato Bom dia Terceiro dia Vinicius Pra onde você vai me levar hoje? E você disse que você queria comer lá E a Ludmilla mandou dizer que é hoje Foi muito bom, tá? Gostou Você é tão fracoso, meu irmão Existe um restaurante em Nova York chamado Momofuku Nuddle Bar E é meu restaurante favorito no mundo inteiro Do chefe David Chang O Vinicius Eu moro em Toronto E aí a gente tava, tipo, pensando na internet E descobriu que existe um Momofuku em Toronto E a gente tem pra lá agora O melhor Lamin do mundo E se for uma merda, ele vai dormir na rua Porque ele se botou um hype tão grande Olha só, é muito bom em Nova York Eu não sei se é de Toronto tão bom quanto Mas deve ser É do meu É perto Boito horas de cá Ah, hein? Não já era Mas, Vinicius, olha só Eu queria falar uma coisa com você Três dias que eu tô aqui E eu queria muito saber Por que que aqui é fechado, pra descer? Eu sou a segurança E da GR A gente decidiu terminar Quem tá lá embaixo, lá embaixo Bilada Sim, bilada É, pelo bem da sua vida, né? É risco de vida mesmo Bilada Surra de palmóide Pra deixar ela bem nova Se não tivesse, é jato Vamos comer lá, men Tá com a cozinha pegando fogo, né? Tomou de um pedaço de pimenta e eu tô tomando uma soda com pimenta Logo... Não deu, né? Isso aqui é muito bom Eu tive que trazer a Jessica pra comer hambúrguer porque o Momofuku tava apimentado demais Aí ela chorou um pouquinho E o Daniel, por sua vez, comeu o ramen dele, comeu o ramen da Jessica E aí chegou aqui, pediu um hamburgão duplo e um milkshake E dois pãozinhos pro jitake E dois pãozinhos pro jitake Tá molhoso De graça no Canadá, cara Acabando essa porra Caralho, come muito Caralho, que fitofia da puta Aí eu pergunto Como é que a Elsa consegue ficar naquela porra, naquele gelo Com aquele vestido feito de papel machê e celofane Mentirosa do caralho Precisa aquário Aquário muito fixe Japanese like Muito Muito fixe Ai que legal, tô chorando e tá congelando tudo aqui Gente, é sério, é muito frio O meu catarro congelou dentro de mim Estamos aqui no aquário de Toronto E é muito legal essa parte aqui que é uma alusão à sua vida Não importa o quanto você se esforce pra você seguir em frente Você vai ser puxado pra trás e foda-se Vou filmar o peixe agora, coloca o barulho de ré de caminhão Assim, peixe é irado, é aquele peixe do Donkey Kong 2 Olha que boquinha nojenta Como é que é? Essa é a pepeca Gente, isso aqui é uma lição, tá? Tô mostrando que na vida e no mar as coisas se transformam de maneira linda Olha, um dia você pode dar um cu Mas quem sabe com os acontecimentos da sua vida, do seu cotidiano Você se transforma uma linda pepequinha Tá metendo a mão no camarãozinho Tá fazendo a manicure Tá fazendo a manicure Ali ó, tô fazendo a cutícula Ai meu Deus Peraí, deixa eu fazer aqui a filha Ih, não quis o meu não Racista Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Ai meu Deus, que nervosinho Ai, 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 ai Só que gostosinho Já foi a ponta do dedo rápido o serviço, viu? Tá bom? Obrigado senhora Muito obrigado Qual é, moleque? Pedicure aí com pedicure e manicure Olha aí, ó Isso eu também quero Já veio já a Robertinha A Robertinha veio, ó, tirou da cutícula Você tá um bacana de camarão Tô aqui só eu, a Robertinha Cara, a Robertinha mandou um 360 backflip Acho que ela tá transando com o meu Deus Eu acho Ai, se eu levantar meu Deus, acho que a Robertinha vai vir com o meu Olá, tudo bem? Vem mais um Ai meu Deus A Robertinha e a Josi Quem diria que um dia ia tirar a cutícula com o camarãozinho Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau minute Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Foi muito louco, é muito realista, você tá dentro da parada mesmo e você é o... Ela tá morrendo. Você encosta na parede, você encosta nas coisas, treme o chão, venta na cara, treme tudo, o elevador você sente subindo. Eu assisti. É muito louco. Você já conseguiu ver? Aham. Eu não podia filmar vocês jogando, mas eu assisti tudo. Muito bom. É que vai vendo essa pizza muito gigante. Eu nem sabia que dá pra fazer pizza assim, mas... Caralho, caralho. Eu acho que não tem que ver. Fala, galera. Aqui é o vlog do camburão do Vini. São três da manhã, de madrugada, a gente tá no porta-malas do carro. A gente tá indo descer o morrinho de neve. Desce como? Já abre aqui o porta-malas, desce porra. Só mandando. Puta que pariu, tô com a Elsa. Vamos fazer o desenho aqui, só. Piruzinho. Fiz um piru... Nossa, meu piru tremeu. Ô, Aline, dá pra dirigir mais só, velho? Tô fazendo um piru aqui. Caralho, tu fez um geaba um giga. Pô, mano, meu geaba tem a cabeça top aqui, ó. E qual geaba que tem a cabeça reta? Ô, na moral, vai dar flag no meu vídeo, suporta essa música. Dá pra tirar? Sim, Léo. É porque o seu vídeo não sai no YouTube, você quer tirar dos outros? Caralho! Vou explicar pra vocês por que eu tô tão agasalhado. É porque eu não tô acostumado com esse vídeo e já tá habituado. E eu já tô com amidalite, muita coisa, muito doente. A gente tem a questão da viadagem, né? Não, não, bota, 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 bota. Aí, Vinícius, dá pra fazer filme de terror aqui. Filme de terror é assim, ó. Caralho, serão? Eu vim aqui pro... Eu vim, eu peguei e... Aline, fica tranquila que eu filmei. Caralho, Léo! Léo! Fui embora! Já era! Fui muito longe. Pagar promessa ali, ó, de joelho. Põe o esquimó. Ela tá no ponto pra Vancouver? Tá seguro, tá seguro. Tchau. Ai, caralho! Valeu, Gui. Deixe pedir adeus pro seu canal. Como foi essa experiência casal maravilhosa? Ela tá doendo. Ela chegou lá embaixo. E aí, legal? Ela... Ai, meu... Tu vai em pé, Vinícius? Vou tentar, por você. Não, tu vai em pé e eu vou filmar. Afinal, eu já filmei sua esposa caindo, eu vou filmar você também. Moleque snowboarder. Ali, ó. Dani é bravo, Dani vai em pé e vai conseguir até o final. Dani é bravo, vai! Moleque bravo! Ai caralho! Ai caralho! Ela vai, ela vai, calma. Ela tá traumatizada, que não consegue gritar. Puta merda, hein? Que emoção, que velocidade. Quanta adrenalina. Que incrível. Cara, olha a perninha cruzada. Ô Vinico, tô aqui há três dias. Eu quero muito saber o que é lá embaixo. Tudo bem, vamos lá. Vamos. Para com isso, moleque. Para, não brinca. Para, não brinca. Seja bem-vindo. Larga essa vassoura. Não, só que você não quer pra vocês, né? Tá bom, obrigado. Não, pera aí. Você vai entrar sozinho. Mas tem uma mensagem em chinês aqui, do chamado. Aqui já, o espírito do flango não enche. Não, não. Você tá preparado? É o caminho sem volta. Você já viu coisas que você não gostaria de ver? Você já viu coisa forte. A ótima pessoa que entrou aí, não voltou. E a gente nunca mais entrou. Agora vem aqui, fica perto de mim. Fica perto de mim. Fica perto de mim. Vamos lá. Abri a cortinha. E é isso mesmo. Caralho. Moleque, que que essa cadeira tá virando ali? Não sei. E que essa cadeira tá... Ó, se você quer com emoção ou sem emoção? Por quê? Porque tem essa cordinha aí. Você pode puxar e torcer pra essa luz acender. Cuidado que eu fiz de câmera no Samara. Que porra de bagulho? Quem tá andando ali? Ô, Vinícius, o que que isso aqui no chão? É isso aí foi... O que 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 isso aqui no chão? Isso foi o... Não sei. Isso aqui tá aqui desde que a gente se mudou pra piorar. Não, peraí. Quando você alugou essa casa, você sabia... Não, peraí, peraí. Quando você alugou essa casa, você sabia que no porão tinha essa mancha de sangue de gente exorcizada? Sabia. Porém, o preço tava muito bom. Não, peraí. Por que teve gente que foi exorcizada nesse porão? Naquela cadeira. É verdade, aquela cadeira e aquela mesa estavam exatamente aqui. Parecia que tinha uma pessoa jogando xadrez sozinha. Juro, isso não é clickbait, tá? Você sabe que se ficar aqui nesse... Aqui onde eu tô, vai... Ficar aqui na mancha de sangue. Vai vir o... Você sabe o que aconteceu ali, né? Tipo, aqui, aquela cadeira tava aqui. E a pessoa tava sendo exorcizada. E aí a pessoa começou a passar sangue. Fazer muito sangue, né? Exorcizismo de água do sangue. E aí a pessoa pegou e enfiou a mão assim pro peito. E aí espirrou sangue do satã e dela. Só que aí o sangue do demônio fica. Ah, da pessoa limpa. A pessoa limpa só morreu. Você sabe se o Airbnb aqui no Canadá tem preço bom? Depende, se a casa vier com o encosto. Aquelas manchinhas de morro ali, desesperada, peito. Isso eu nunca tinha visto. Isso é novo. Isso aqui eu tinha visto. Eu pensava que era uma pessoa que foi com o bracinho assim. Com certeza. Não, isso tava segurando a pessoa que tava na cadeira. Aí a pessoa tentou sair e tentou arranhar aqui em cima o marambelo. Isso aqui eu já tinha visto. Pra mim era a pessoa com a mãozinha aqui. Mas isso aqui é novo. Isso não tava aí ontem. Nem isso aqui. Tem um anel de um nervado. Já sei, o capeta nasceu em tua casada. O capeta. Tem ali no cantinho ali. Tem ali no cantinho? Não, não. Não quero ir no cantinho. Eu boto uma luz ali. Você cai no cantinho. Não tem luz, não tem luz. Mas a gente bota. A parede tem o demônio tanto a fugir. O demônio tanto a fugir. Sabe a melhor notícia? Você vai dormir nessa casa hoje. Aqui é liguei. Naquele colchão. Naquele colchão. Ah, entendi. A gente já vai se descer com o travesseiro. Não precisa dormir lá em cima onde eu já tô. Não, não. Aqui, gavetinha. É pra você guardar a roupa. Eu espero que vocês tenham... Continua acompanhando o meu diário de viagem aqui na casa do... Demônio. Ai, deixa um like. Não, não desliga essa. Eu tava brincando. Era com o vídeo. Não desliga.